No segundo da sexta, esporro da escola Zaba zaba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola No segundo da sexta, esporro da escola Zaba zaba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dance com a tranca, dance com emoção Eu, 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 eu sou o Jonathan da nova geração Dance com a tranca, dance com a tranca, dance com a tranca Dance com a tranca, dance com a tranca Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E eu já vou pegar o filé com o popozão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E eu já vou pegar o filé com o popozão Dance com a tranca, dance com a emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dance com a tranca, dance com a tranca Dance com a tranca, dance com a emoção Eu, 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 eu sou o Jonathan da nova geração E se botar sexta, esporro da escola Zaba zaba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola E se botar sexta, esporro da escola Zaba zaba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola Dance com a tranca, dance com a emoção Dance com a tranca, dance com a tranca Eu sou o Jonathan da nova geração